Suplementação de qualidade é na Max Titânio Suplementos. Utilize o cupom SM e tem aquele desconto especial. Link na descrição. E tem muita gente cogitando também, né? Agora que o Cariani saiu da Max, se o Ramon... O Ramon, pelo que eu saiba, ele deve ter acabado de renovar. Mas quem tem grana, paga a rescisão. Aí tem muita gente cogitando se o Ramon sai também. Mano, eu sei uma coisa, vamos lá. Mas vai eu falar do Cariani. Mas eu não ligo não. Gorgonóide e Jason, eles comentaram sobre o Renato Cariani, sobre o Ramon Dino e muito mais. Lembrando, se você quer assistir esse podcast completo, o link está na descrição. Vamos entrar aí num assunto mais pra valer, né? Por exemplo, o Notícias Maromba, por exemplo, soltou um vídeo aqui afirmando, ó, os quatro caras que saíram da Max, aí tudo pra mesma marca. É, mas isso eu acho que é meio óbvio, né? É, sim. Porque tá muito... Ô Jason, tá muito orquestrado. Se fosse aleatório, ia sair um hoje, aí outro sai amanhã, depois de uma semana sai outro. O que o Notícias Maromba deduziu, eu acho que é meio óbvio. Tô pensando assim, pensando como alguém que não sabe nada. Você não acha, não? Tipo assim, do nada sai quatro pessoas? É óbvio que estão... Tipo assim, ainda mais o Kaique talvez não aparenta ser tão íntimo do Cariani, mas é. Não. Mas agora o Júlio e o Cariani... Não faz sentido, tipo, o Júlio que tá 12 anos na Max... Ó, presta atenção. Vamos ser racional aqui. O Cariani é o que tava tristinho. O Balestrinho não tá tristinho com ninguém. Ele pode estar triste, sei lá. Vou dar um exemplo aqui. Vamos supor que lá na Max, ele ganhava X, aí foi chegando um monte de gente ganhando mais que ele, aí ele ficou chateado com o tempo, assim, mas algo desse estilo. Mas ele não teve nada, tipo, pontual, assim, ó, porra, me sacanearam aqui. Concorda? Quem teve isso aí foi o Cariani. Então se o Júlio saiu, ele saiu junto com o Cariani. É. E não faz sentido do nada, ah, o Cariani vai pra Adaptogem e o Júlio vai pra Grof. Tipo, eu não consigo ver isso. Você consegue? Sim. Mas, não, é, eu também acho. A dúvida, assim, por assim dizer, né, vamos supor que eu não soube de nada, seria o Kaique e o Gnomo. E, mesmo assim, o Gnomo é colado nos caras também, né, então... É, o Gnomo é colado no... Então. Principalmente no Renato, né? Então, justamente. Ele tem toda a vibe de... O Renato ir e falar, ó, chama esse menino aí, que esse menino vai virar, vai dar certo, chama aí que vai compensar. Eu garanto. É meio que a cara dele mandar uma dessa, né? E tem muita gente cogitando também, né, agora que o Cariani saiu da Max, se o Ramon... O Ramon, pelo que eu saiba, ele deve ter acabado de renovar. Mas, quem tem grana, paga a rescisão. Aí tem muita gente cogitando se o Ramon sai também. Acho que não? Não, só se for naquela coisa que a gente especulou da Rol lá, da Max fazer a Rol. E aí, fazer um bem bolado? O Félix Bonfim falou que a Rol vai anunciar a parceria com a marca brasileira já no Arnold agora. Que é a Max. Provavelmente, porque ele ainda falou que ele não pode falar quem é. Porque se não a marca processa ele, todo mundo sabe que a Max vive processando ele. Exatamente. Então, tipo assim, como falar sem falar, né? Pois é, então. A gente tá falando aqui, né? É, a gente pode falar, né? Por isso que eu vou tomar processo por causa disso, né? Pelo amor de Deus. A gente não tá vazando informação nenhuma, a gente tá só supondo, eu só acho. Inclusive, eu não sei de nada. Nem eu, tô só supositório. É, eu só fio. Eu bebo aqui, ó. Tem a cachaça aqui, ó. Aí... Então, agora, você acha que... Seja lá pra onde essa galera tá indo, que o bagulho vai ficar doido? Porque... Mano, ó, eu sei uma coisa. Vamos lá. Mas vai eu falar do Cariani. Mas eu não ligo, não. Seja lá pra onde o Cariani for, eu acho que ele vai com sangue no zóio. Pelo mesmo motivo que ele foi com sangue no zóio pra Max. Tá tipo assim. Qual que é a motivação número um do Cariani, pelo que eu conheço dele? Pelo que eu observo dele? Mostrar que ele é foda. Então, quando ele saiu da Max, ele tinha essa motivação de mostrar pro pessoal da Integral que ele é foda. E como é que ele mostrou isso? Com resultado de vendas e tudo, etc. Mas também carregando consigo o bonde inteiro. Isso é demonstração de força. Certo? E eu acho que agora, pra onde quer que ele vá, ele vai com sangue no zóio pra produção de conteúdo e entregar resultado. E o Renato Cariani, ele não é igual eu e o CGS, que é preguiçoso pra caralho. Ele é retardado. A gente acha que trabalhar é uma desgraça e assim por diante. O Renato não acha isso por alguma razão misteriosa. Ele é obstinado. Vai trabalhar. E, cara, a Max sabe o que é ter o Renato no time dela e no outro time. Porque uma vez ele já foi da Integral. A Integral sabe o que é ter o Renato no time e o que é ter o Renato fora do time. Tá, agora vamos fazer uma questão. E agora os dois vão saber o que é ter ele como inimigo dos dois. Então quem tem que ter, quem sabe mais como é ser concorrente deles é ele. Vamos criar uma situação hipotética aqui, Igor? Bora. A gente já criou situações hipotéticas aqui anteriormente, quando a gente tava falando. Poxa, o Renato foi desligado. Lembra quando saiu aquele comunicado, não tinha nada acontecido. A gente falou, pô, o cara vai sair da Max. Você me perguntou, que empresa você acha que conseguiria, né, eventualmente? Sim, eu falo. Quem tem bala na agulha pra bancar o Cariani, na minha opinião, é a Growth. Ou sei lá, uma New Millen, uma... A nossa discussão era, é a Growth ou então talvez ele faça uma marca dele? Essa que era a nossa discussão. Sim, mas aí o Félix Bonfim até me deu umas informações disso. O Félix Bonfim, que o pessoal da Nutrata tem mais grana que essas marcas aí tudo junto. E o Félix Bonfim tem conhecimento disso, né? Eu tô falando assim, porque pode ser uma marca também que tem muita bala na agulha... Mas porque é um conglomerado, não é? Sim, mas tem muita bala na agulha pra investir. Faz do nada, você fala assim, eu quero... Vou liberar 3 milhões de reais por mês pra marketing, pô. Qualquer marca que você liberar 3 milhões por mês pra fazer contratação de verdade... Vem pro cenário, vem com o canal no YouTube cheio de hype e novela, cara. 3 milhões, você tá doido? 3 milhões, você leva Ramon, você leva Cariani, você leva Ibalestrinho, você leva Felipe Franco, você leva Léo Stronda, dependendo, né? Tô falando assim, pensando em grana, não em vínculo que ele tem com as empresas que eles estão. Entendeu? Então eu só tô falando assim, depois dessa conversa com o Félix, eu coloquei no radar a Nutrata porque eu não sabia que eles tinham grana. Mas assim, então... Tem a Growth, tem a Nutrata. Adaptogen. Eu acho que ele só iria pra lá se fosse pra ele ter sociedade. Tipo assim, ó, eu vou... 10% aí, mano, no mínimo. Eu acho que ali ele já teria como negociar mais porque realmente ele alavancaria o canal e tudo mais, e as vendas da marca, né? Pois é. Mas e aí? Então, a nossa... Na minha suposição hipotética aqui, a gente vai imaginar... Então, ó, já vamos partir do pressuposto, tá indo os quatro juntos. Pô, tá indo todo mundo pra Growth. Que já é, assim, a única marca que tem o próprio canal que conseguiu vingar e ir bem sem o Renato. A galera... Tipo assim, o público que tá assistindo talvez não estude muito os canais do YouTube quanto a gente, principalmente quanto você, né, que é mais do que eu também. Mas, tipo assim, o canal da Integral era pequeno, pouco movimentado, o Renato foi parar, o canal ficou estourado. Ele saiu, o canal teve uma queda, assim, dramática. Aí, o canal da Max, até então, era um canal médio. Tinha coisa e tal, mas não era estourado. Aí o Renato foi pra lá e ficou estouradaço. E já tá dando pra ver aqui que já existe uma queda. Sendo que ele acabou de sair. Sim. Enquanto a partida da Growth, nunca teve o Renato e conseguiu deixar o canal estourado. Sim, a Growth que é o maior canal em relação de inscritos. E visualização também, eu acabei de fazer o vídeo, o canal da Growth tá com 13 milhões de views. O da Max tá com 2,5 e o da Integral com 1. Então, assim, é... Eu penso assim, vamos lá, vamos supor que o Cariani vai pra Growth. Se o Cariani for pra Growth, eu vejo a Growth assim, ó. Já. A Growth é uma crescente constante. A Growth, Jason, eu penso... Só pra fazer uma analogia, eu penso nela como meu canal, como o seu. A gente nunca teve um conteúdo viral, a gente nunca foi estourado, mas a gente sempre foi constante, crescendo. Eu vejo a Growth assim. Ela foi crescendo, fazendo dela, sem se envolver em muita polêmica, mas sempre ascendente. Qualquer pessoa consegue perceber isso. E eu penso assim, se o Cariani entra na Growth, a Growth dá um salto e continua crescendo. É isso que eu vejo. Eu consigo visualizar nitidamente esse salto. É assim que eu vejo. A Growth não precisa do Renato, tanto é que ela sobreviveu aí, pô, esse tempo todo sem ele. Mas eu acho, sim, que seria um turbo. E se acha que a parada da Growth nunca se envolver em tumulto nenhum pode ser que mude por causa do Renato? Porque o Renato carrega nas costas 40% das costas. O homem arrasta a confusão. Ele carrega 40% das tretas nas costas. Aí ele vai pra única empresa que a gente, velho, a gente tá na única empresa que a gente pega o nosso pipoquinha e fica vendo os outros se degladiando. O problema é que o cara, que tem 40% dos tumultos nas costas, pode ser que esteja vindo. Sim, mas eu acho que... O que que aconteceria? É... Vamos tentar pensar aqui juntos. Ó, vamos lá. Pode ser que... Cara, eu conhecendo bem o pessoal da Growth, eu acho que o pessoal da Growth ia pedir pra ele, pra tipo assim... Cara, aqui você não precisa de fazer essas intrigas aí. Se você quiser trazer alguém pra Growth, joga limpo. Tipo assim, mano, só vai lá e fala assim, você tá ganhando quanto aí? A gente tem condição de pagar tanto, você quer? Sim ou não? Sem ter que ficar... Ah, sequestrar filhos dos outros, tipo assim, não querer essa patada. Porque a Growth não vai querer se envolver nisso. A Growth nunca foi... Eu não acho que a Growth iria se queimar por conta de influenciador nenhum, por mais que seja um cara do tamanho do Renato Cariano. É assim que eu vejo, pelo tanto que eu conheço o Edu e o Fernando. Essa é a visão que eu tenho, mas você pode pensar diferente de mim. É... Assim, eu acho que talvez seja política de trabalho da parada, né? Às vezes... Sei lá, velho. Às vezes o pessoal das outras marcas gosta disso também. É, às vezes, entendeu? Tem esse, porém. Eu acho que às vezes nem é o Renato em si, às vezes é o pessoal da marca mesmo que fala assim, isso, vai lá, vai lá. É, entendeu? Então pode ser isso também. Michael Oliveira, boa noite. Vocês acham que se o Renato tivesse saído da Max antes da Growth ter feito proposta para o Ramon, o Ramon teria aceitado? Não. Uma coisa não teria nada a ver com a outra. Eu só sei o seguinte, os boatos que eu sei é que o Ramon, a princípio, é... Quando percebeu que o Rei Cariri estava instável, ele pode ter pressionado o Rei Cariri sobre o que ele ia fazer. Só que aí ele foi pressionado a assinar e aí assinou e já era. Mas se o contrato tivesse em suspensão, talvez ele pudesse ter saído junto. Sacou, Jason? Eu entendo. Mas eu acho... Eu acho que... O Ramon ficou... Não é por causa dos outros influencers da Max ou coisa do gênero. Ele ficou pelo que a Max oferece para ele que a Raw não ia oferecer. Sim. Não, mas isso é um ponto. Mas outras empresas no Brasil poderiam oferecer essas regalias porque aqui no Brasil... Sim, mas ele está falando do Ramon ir para a Raw. Ah, não. Ele está falando que aí não tem nada a ver. Nada a ver. Eu aposto com vocês. Wilson Fonseca. Imagina ao lado da foto do Ramon um pacote do salgadinho da Mansão Maromba iogurte, tapioca. Olha, vou te falar. O Toguro ser brother do Ramon é uma bela de uma ponte para ele se inserir no mercado Maromba. Se o Toguro mete o shape o Ramon é dos dele, né? Mas o problema é que o Ramon, mano o Ramon ele... Ele é... Ele é difícil de lidar hoje em dia. Então, mas o Toguro pode fazer... É igual o Toguro falou aqui. Sabe aquela frase bonita que ele falou no início? Ele estava dizendo assim que nem todo mundo é líder, né? Nem todo mundo consegue liderar o bagulho. E ele vê o Renato conseguindo e ele mesmo conseguindo. Concordo com ele, inclusive. Ele pode puxar o Ramon também. Mas o jeito... Para gravação de vídeo, sim. Só que eu vou... Igual, por exemplo, eu vejo a Max assim uma empresa muito séria para ficar indo para tanta zoeira. Ia ser zoeira. Ia ser muito da hora. Ia ser engraçadão. Não, para... Eu como espectador iria adorar o Toguro na Max com o Ramon, velho. Você está doido? É, pô. Ele vai no Carnaval, lembra? Eu iria adorar. Ia ser maneiro. Só que pensando como Max, eu não acho que eles iam querer muito essa imagem de zoeira. Não como carro-chefe. Talvez como um projeto paralelo. É. Tchau.